Agora, gente, falando sobre o futuro, né? Vamos falar sobre o futuro agora. Muita gente tá me perguntando se eu vou ser pro player, se eu vou continuar sendo, se eu vou querer, etc, etc, etc. Vamos lá, vamos ao que interessa, né? Acho que vocês também... Eu falei sobre o meu passado, o presente na fúria, o que rolou e tal, mas... Vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Gente, o que que acontece? Eu vou ser bem sincero com vocês e vocês podem dar a opinião de vocês, tá? Por favor, deem. Eu não vou ler porra nenhuma, mas... Aí vocês podem fingir que eu vou ler, entendeu? A gente pode fingir tudo. Tô brincando, vou ler sim. Vou ler, podem falar aqui, eu vou ler. Eu, Gustavo Minerva. Por mim, eu não aposento ainda. Calma aí, gente, que... Chegou um e-mail. Chegou um e-mail. Veio um e-mail aqui, mas era de outra coisa. Era e-mail de coisa boa, na verdade. Era e-mail de fechar a proposta, etc, né? O que que acontece? Tem um negócio de eu sair da range, etc, e graças a Deus tá todos os... Como que eu posso dizer? Os patrocinadores, empresas, etc, caindo, assim. O corpo... O corpo, ele nem esfriou. Meu corpo, ele nem esfriou. Já tem um monte de gente vindo atrás. Óbvio que nenhum de ser Belol, né? Óbvio que nenhum de ser ProPlayer, porque eu sou ruim, né, gente? Mas, né? É, ó, grande chance de ser o Baiano, viu? Grande chance de ser o Baiano. É, claro que não era LCK, não era LEC, né? Óbvio, não era LPL. Não era. Não era nada disso, óbvio. Não era nada disso. Mas falando sério agora, gente. Calma aí, deixa eu ouvir o Donate, que o Donate... Quero dizer, então, que se o Eduquim quiser, você ter BMQ? Eu gosto do Eduquim. Eu gosto do Eduquim. Mas também, né, gente? Depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente conversa. O que que acontece? Olha só, gente. Eu vou ser... Na sinceridade, mesmo. Agora. Mesmo. Mesmo. Eu não quero parar como ProPlayer. Mas, de qualquer forma, eu, como Pro, é o ano que vem. Meu ano acabou. Minervinha Pro acabou. Daqui em diante, é Minervinha Streamer. Minervinha do Roleplay. É Minervinha, se o Baiano quiser, né? Indo lá, aloprar ProPlayer no Baiano na lista. Não vou estar com a moral muito em dia, não, no começo, né? Porque saí no meio do split. Antes de sair, eu tava um barra quatro, né? Um barra cinco, não sei. Porém, foda-se. Eu xingo pro player igual, ele queira ou não. Entendeu? Até porque o que eu disser vai ser verdade. Entendeu? Vai ser verdade. Então, a minha intenção não é aposentar ainda o Minervinha. Eu, sendo sincero, gente, já ganho mais como Streamer do que como Pro. Entendeu? Mas Pro é o que eu amo. Não que eu não ame Streamer. Eu também amo Streamer, mas eu me sinto muito não realizado. Eu só ganhei como AD Carry, sendo carregado pelo Tim Diary. Eu não quero deixar o CBLOL ganhando só de AD Carry carregado ainda, sabe? Nem se fosse pra eu carregar, pelo menos, essa merda, entendeu? Porra, eu jogo Django agora, eu ganhei, gente, AD Carry. Quando eu ganhei, a Darcy Gonçalves tava viva, sei lá. O BRTT tinha cem seguidores no Twitter. O mundo não era a mesma coisa que é hoje. A gente já pode esquecer. Eu nem ganhei. Esquece essa porra aí, entendeu? Eu não quero sair do CBLOL assim, sem nem ganhar, entendeu? Eu quero ganhar. Eu quero ganhar. E, sendo sincero, gente, sendo sincero mesmo agora, eu acho que eu tenho condições. Eu acho que, né, essas coisas que tão dando errado comigo é azar. É azar. Entendeu? É azar. E o pior é que é azar, gente. É azar. Eu acho que se eu der sorte, se eu der sorte, eu ganho. Entendeu? Eu ganho. Mas sabe o que que é também? Eu perco? Mas quando foi a última vez que eu tive um time hypado? Gente, gente, não, não, não. Pra vocês não dizerem que é fixa aqui. Pra vocês não dizerem que é fixa aqui. Não, não, não. Calma aí. Pra vocês não dizerem que é fixa. Calma aí. Deixa eu focar aqui. O que que tá escrito aqui, gente? Que é... Oh! Não pode... Oh, foca! Calma aí. Oh! Ai, como que eu falo? Ali, ali! O que que é isso aqui? Olha aí, ó. Pra vocês não dizerem que é sacanagem. Pelo menos, pelo menos, né? Meu futuro tá garantido. Meu futuro tá garantido. Ah, eu não vou... Eu não vou ser pró, não sei o quê. Streamer flopeio como streamer. Não sou engraçado. Sou um viado sem graça. E viado tem que ser engraçado. Viado tem que... Ou o viado, ele é a piada. Ou ele tem que fazer a piada, entendeu? Então, como eu não gosto de ser a piada, eu tenho que fazer a piada. Então, se eu flopar como streamer, já flopei como pró, entendeu? O que que acontece, gente? Mas, voltando ao assunto, eu... Perco no Sabelão. Mas quando foi a última vez que eu tive time hypado? Ó, meu último time agora, né? Esse time da Rensga. Não vamos comentar porque a ferida tá sensível. A ferida tá sensível. Meu último time. Cade. Penúltimo, né? Na verdade, Cade. Aquele time ali da Cade... Aquele time ali da Cade, eu juro por Deus que se pega eu, Nicoloff, Baiano... Ó, eu, Django, eu, Django, Nicoloff, Baiano, Bot. Bot o Fetenho no mid. E o Jux no top já era melhor do que aquele time ali da Cade. Entendeu? Já é melhor. Então, para por aqui. Aí, anteriormente ao time da Cade. Time da Fúria. Que era um time melhorzinho ali. Tinha o Juan, né? A época eu obrigava ele a fazer Void Staff. Porque ele é um animal, né? Obviamente, pra quem acompanhou a treta da Void Staff com o Rabadon. Ele é um animal, né? Porque ele é um animal. Mas quando ele jogava no meu time, eu obrigava ele a fazer a build certa. Porque se ele não fizesse a build certa, ia tomar kick. Entendeu? Acabou. E ele ia de kick. Ele sabe que ele ia de kick. Então, ele fazia certo. O Biel do Mal era eu. Entendeu? Só que eu era um Biel do Mal com poder. O Biel do Mal, ele só é... Aqui, ó. Twitter. Eu ia dar o kickão. Aí, lá na Fúria, tinha um time melhorzinho. A gente foi pro playoff. Lá na Fúria. Entendeu? E olha ainda que na época da Fúria, gente, quando eu for pra um podcast e eu falar o que aconteceu, os bastidores desse time, esse time da Fúria, os bastidores desse time, o que eu tive que passar... Ixi Maria, se eu falar, se eu falar, se eu falar, vocês vão lá no QG, no quartel da Fúria, tacar fogo. Eu não vou nem falar, não vou nem falar que eu vou deixar pra eu falar num podcast, entendeu? Com o Chaep ali, com o Diogo, Diogo fumando o cigarrinho dele, Chaep também. Gente, podem ter certeza que o meu podcast com o Chaep, ele vai rolar. Ele vai rolar. O Chaep, ele tá já spamando mensagem aqui. Se fosse pelo Chaep, eu tava lá na casa dele agora, tomando banho pra ir com ele de bike pro podcast.